Chegou a hora da verdade. O exame de DNA do filho que Teca está esperando ficou pronto. Aqui, meu pai. Essa criança é ou não é um inocêncio? Mas o resultado vai surpreender todo mundo. Meu pai, a gente tá tão surpreso com essa história quanto o senhor. Ah, José Augusto, por favor, vá. Especialidade dos inocêncios, fazer todo mundo de trouxa, só pode. E vai por em xeque o casamento de Inocêncio e Mariana. Mas eu tô tentando entender, Inocêncio. Isso aqui é um assunto de família. E eu sou o quê, Inocêncio? Hoje, se você fosse embora dessa casa, vai morrer pra mim. Renascer.